Música Respeito! Música 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 A minha prima me chamou Música 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 Chegou FDQS, todo mundo vai sair, o show com a farinha eu quero beber, vou me divertir Eu vou beijar na boca e pegar meu paridão, hoje ninguém fica parado não Me vem dançar no meu piseu, já vem pazinho do meu piseu Me vem dançar no meu piseu, já vem pazinho do meu piseu Toma no uísque cheio, Matheus Senão E não diga o giro capaco, o alagano estourado Sou um caçador e moro na cidade, sou uma norma do preste na atenção Eu olho pra frente, pra trás e de lado, não tem quem escape a minha visão Sou um caçador e moro na cidade, sou uma norma do preste na atenção Eu olho pra frente, pra trás e de lado, não tem quem escape a minha visão De todas as festas que eu já cacei, mais complicado eu vou lhe dizer Se chega perto e ele correr, tenha certeza que é um viado Corre viado, corre viado, se não eu te como cozido, assado aqui Corre viado, corre viado, se não eu te como cozido Corre viado, corre viado, se não eu te como cozido, assado Corre viado, corre viado, se não eu te como cozido, assado Corre viado, corre viado, corre viado, se não eu te como cozido, assado Corre viado, corre viado, se não eu te como cozido, assado São caçadão e moro na cidade, são ando armado, mexendo a prisão Olhando pra frente, pra trás e de lado, não tem quem escamina nem agudão De todas as castas que eu já gastei, mais complicado eu vou lhe dizer Se chega perto e ele correndo, tenha certeza que ele é viado Corre viado, corre viado, se não eu te confio em frente de quatro Corre viado, corre viado, se não eu te confio em torçar Corre viado, corre viado, se não eu te confio em torçar Corre viado, corre viado, se não eu te confio em torçar É o último desafio, meu parceiro Fabrício Celeste É o último desafio, meu parceiro Fabrício Celeste É o último desafio Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que a coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Relão de Directinha da Xochota Geramente mas no Piauí Chora boy Tchora boy Só pelo olhar, e quando cê prende meu cabelo e sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorado, e passa loucura como amante Tem outro mistão e com quem eu saí, mas nosso campo é miserificante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o alma se desapega É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o alma se desapega Alô, pastor Francisco, lugar aí na Bela Vista, localidade de Ambeleira, tamo junto, hein? A gente conversa sem duas palavras, e só pelo olhar, e quando cê prende meu cabelo e sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorado, e passa loucura como amante Tem outro mistão e com quem eu saí, mas nosso campo é miserificante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o alma se desapega É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o alma se desapega Eu não sou o Liga, nada, mano, vai Ainda de carrão, tem que usar de praia Viajar de avião, tomar vinho com as gata cató sem limite Estourado no estacão, pode ter quem corte, mas eu não sou forte Que essa bela verdade, deixa eu aqui mesmo O jeito maduro, o sol tá que preencheu Tem quem não corte, mas eu sou assim, moro no interior Sou maduro, rai, não troco no interior Todo mundo sabe, sou maduro no pé Eu não troco no interior, todo mundo sabe Eu sou maduro no modelo, sou maduro no interior Todo mundo sabe, sou maduro no modelo, sou maduro de verdade Eu não troco no interior, todo mundo sabe Eu sou maduro no modelo, sou maduro de verdade Andar de carrão, tem que usar de praia Viajar de avião, tomar vinho com as gata cató sem limite Estourado no estacão, pode ter quem corte, mas eu não sou forte Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo O jeito maduro, o sol tá que preencheu Tem quem não corte, mas eu sou assim, moro no interior Sou maduro, rai, não troco no interior Todo mundo sabe, sou maduro, retiring Todo mundo sabe, sou maduro no modelo, sou maduro Eu não troco no interior Todo mundo sabe, sou maduro no modelo, sou maduro de verdade A batalha do novo, a batalha do indivíduo Na dita O que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou sozinho aqui, olha comprei duas esclavas pra gente tomar Fim todinha esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze E pensei que não vi você passar, a pop vermelha tatuando o vinho de longe E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou sozinho aqui, olha comprei duas esclavas pra gente tomar E tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar, na pop vermelha tatuando o vinho de longe E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Repetando o novo da fase 2020, ei! Eram de paredinha, Tedeção Paredinha da Xoxota Ponto mecânico, meu parceiro Dudu Donchili Tamo junto, ei! Eletícia, volta, volta, volta Eu sei que não sou teu domo, mas tu tá na minha mão Te conheço, comandada, ruvinha do habitão Dançando, eu vi uma tela, seguindo a tua missão Nas carinha de safada, batendo o copo no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caiu Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caiu Vou deslizar, preparar, vai jogar Vou preparar, pode cá, vai ser só cola É para deslizar, batendo o bombom no chão Eu sei que não sou teu domo, mas tu tá na minha mão Te conheço, comandada, ruvinha do habitão Dançando, eu vi uma tela, seguindo a tua missão Nas carinha de safada, batendo o copo no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caiu Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caiu Vou preparar, deslizar, vai bater Vou preparar, pode cá, vai ser só cola Vou preparar, deslizar, batendo o popo no chão Vou preparar, deslizar, batendo o popo no chão Receba nos pênis, olha aí Vai, vai Mas elas curtem uma gasolina Dá-me mais gasolina Não sei o que tu quer de mim? Música Cheguei pra brincar, desculpei, você vai gostar Do eu vou pimentar, quero me subir, você vai gostar Você vai pular, pular, vai testar uma rega Se minha pregada é dura, numa testa se apega Vou ficar maluca, entrou na mente dela Se você tá no clima, o mato vai te pegar Que sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, bem gostoso Que torna que sim, vem cá jogar pra mim Música Cheguei pra brincar, desculpei, você vai gostar Do eu vou pimentar, quero me subir, você vai gostar Você vai pular, pular, vai testar uma rega Se minha pregada é dura, numa testa se apega Eu vou ficar maluca, entrou na mente dela Se minha pregada é doida, numa testa se apega E sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, bem gostoso Olha que sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, bem gostoso Música 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 Falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça E digo que não rodo nem a pau E que tudo vale não real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a pena fica bamba O personagem eu vou parar na sua cama Só mais pra você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas é só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas é só você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Música Em nome de Pare de aderir Música Falou que tô com nojo da sua cara Que não quero te ver nem de graça E digo que não rodo nem a pau E que tudo vale não Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a pena fica bamba O personagem eu vou parar na sua cama E aí Só mais pra você me ligar Eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar Eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar Eu vou correndo te encontrar Só mais pra você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Música Professor Cleio Canteado Meu nome de Boteco da Denise O Boteco mais padrão de base Chama Chama Mas calma Música É o Matheus que tá tocando E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu voltar Eu volto é compressão Seguro o swing E é pra tocar O Matheus que chega em casa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa E tu pediu pra eu te montar Eu volto é compressão Seguro o swing E é pra tocar no paletão Música E se prepara, para E na rama toma tapão Se prepara, para E na rama toma tapão Se prepara, para E na rama toma tapão Música A farinha que chega em casa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu voltar Eu volto é compressão Música E a farinha que chega em casa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa E tu pediu pra eu te empurrar Eu volto é compressão Seguro o swing E se prepara, para E na rama toma tapão Se prepara, para Se prepara, para E na rama toma tapão Se prepara, para E na rama toma tapão Se prepara, para E na rama toma tapão Se prepara, para Para, para Para, para Música E hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na, e tu me chama de meu bem Eu venho lançar a palma fora com ela Em cima da melange eu toco meu tucunela Colocando o doze, bota o movimento Eu fico ali, eu fico em cima Eu boto dentro, boto dentro, boto dentro Eu boto dentro, boto dentro, boto em cima Eu boto dentro, boto dentro, boto em cima Boto dentro, boto dentro Eu boto em cima, boto dentro Olha aqui hoje, aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Eu venho lançar a palma fora com ela Em cima da melange eu toco meu tucunela Colocando o doze que eu boto no movimento No fico ali, boto em cima Eu boto dentro, boto dentro Eu boto dentro, boto dentro Boto em cima, boto dentro, boto dentro Eu boto em cima, boto dentro, boto dentro Eu boto em cima, boto dentro Em nome de Gerson Brazões, Chora, amor Hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo A equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super-herói Hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo A equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super-herói Olha que aumento o sambaê, me chama na peção A galera que é rei, me piseiro no paredão Aumento o sambaê, me chama na peção A galera que é rei, me piseiro no paredão A rato não mora Hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo A equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super-herói Hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco E se eu cair no chão, levanto pra beber de novo A equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super-herói Olha que aumento o sambaê, me chama na peção A galera que é rei, me piseiro no paredão Aumento o sambaê, me chama na peção A galera que é rei, me piseiro no paredão Tu quer piseiro, é? Tão, tão Tão, 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 tão Wing A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo gather No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vai E se bater a saudade Vou te procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar de pé prazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar, garrote Pode chamar de pé prazinho quando você precisar Meu nome é Ticarrote, 2020 É, do assentamento da gente Meu nome é Ticarrote, 2020 Meu nome é Ticarrote, 2020 Essa é a família da farra Tchau Essa daqui é pra tocar na paredinha Pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, chorei tudo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa ordem Minha menina, eu te peço, então vou Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa ordem Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Essa é a massa nova pegada de barras Que tá tudo bem, que pena que você tá em memória Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir pra nascer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu pensei tudo e chorei tudo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te penso, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te penso, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço então volta A CIDADE NO BRASIL